Tribus de gol, é a sua emoção, se manda para o campo de ataque, é o Tribus ortodôntico, a bola passou em ouro, é a Proliga 2024, a bola subiu. Avalan, F70, sai jogando aqui de trás, roubou a bola o Pretin, olha o chute pro gol, defende o goleiro, chega a zaga, da Avalan, é tiro de volta, se manda lá o Pretin. Salta a bola, vai pintar o chute, vai pintar o gol, a bola pela linha de fundo, é tiro de volta, a bola voltou, aperta, aperta, aperta ali, o XFC na intermediária, no chute pela linha de fundo. Sangue, titubeou, é o Juninho, rolou pra trás, quem chega me chuta, me chuta, olha o chute pela linha de fundo do Vinícius. O Léo, a bola viajou, olha o Ítalo, se mandou, solta a bola pro Leonel, vai bater, tocou pro Ítalo, bateu pro gol, a bola bateu ali no posto e tenta ir indo. E evitou o Leonel, ele mete na área, olha o cabeceinho pela linha de fundo. Passou. Correu com a perna direita, chuveirou, a bola passou ali, passou e caiu atrás do gol. E também final, Série Ouro, Aspra, Clube Aspra, é a Proliga. Olha o gol, chute de longa distância. Ataca, trava a zaga do XF, pega no campo de ataque, olha o chute, defende Rosinha da Rebote, fica o Tobit. Olha o goleirão, ataca, chega rasgando ali pra cima dele, o número 15, o Missin, que também entrou. Olha o goleirão, o... Tem placar de momento, Tribus Ortodontic 1, XFC, olha o gol. Gol! No segundo semestre a gente pretende retornar aí com mais uma edição aí da Série Ouro e da Série Prada. Quando ele defendeu, Clube Aspra, Série Ouro, Proliga 11, olha o chute pro gol, defende o goleiro Rosinha, deu rebote na segunda, ele defendeu. Aplode na zaga, tava lá o Pereira, dando uma desagueira ali, no XFC, olha o chute pro gol. Gol! Se manda, ele passa a bola ali, o Pereira, vem no corredor central, olha o chute pro gol, Itamar vai fazer. É a bola pra esquerda do Rosinha. Entrou? É, a gol. Vai bater pro gol, preferiu rolar pro Itamar. Agora sim, o Itor bateu a bola pela linha de fundo. Até na zaga, a bola chegou ali no Pereira, ele mete a bola na área, vai sair o gol, saiu. Gol! Briga pro Vinícius, na tentativa de espetar lá no gol do Rosinha, ou a bola veio, subiu, a bola passa a esquerda. E, seleciona esse ataque aí, é o Itamar, pretinho que a bola aqui pela esquerda bateu pro gol, defende o goleiro. Torre! 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 Torre da boa qualidade técnica, lá o Rosinha dominou, e agasalhou o goleiro Rosinha do tribo. Torre do Duntic. FC, o Gessé tá aí, tá no banco de reservas, tá pedindo aí pra, pra ele entrar. Olha lá, quase, quase um gol ali do XFC. A bola aqui... A bola soltou ali pro, pro Vinícius, vai terminar, terminou, termina o jogo! Parabéns pelo seu trabalho. Valeu! Obrigado! Ficês! Parabéns pela sua participação. Obrigado! Principalmente na final, amou muito. Obrigado! Valeu, Itamar! Valeu, obrigado! O principal objetivo da equipe, né? Cabeça! Claro que ser campeão sempre é o principal objetivo, mas a gente fica feliz com o prêmio de Tlauco. É o... Deus do William Espadas. Graças a Deus, a gente foi agraciado com o título. Isso, eu dedico pra todos eles, que sem eles eu não teria esse título. É o... ...do time, e eu sei... Agradecer a todos, né? Valeu, William! William, a cabeça! Ouro, galera! Vitória do Tribus Otodontico, 3x1, pra cima do XFC. A primeira entrega aí das medalhas do XFC, agora do Tribus Otodontico, recebendo aqui a... Trazer a família em primeiro lugar, e os companheiros, até agradecer cada um por atingir o caminho. Obrigado, vocês! E até a próxima, se Deus abençoe, então! Não foi só o troféu campeão, né? A gente também trouxe aqui, foi lá, e não sabia. A gente também trouxe aqui, foi lá, e não sabia.